Quando nós temos um sonho, normalmente três coisas surgem para tentar impedir a realização deste sonho. O tempo, o dinheiro e a disposição. Quando eu era jovem, eu morria de vontade de viajar pelo mundo e conhecer novos lugares. Me faltava o dinheiro. Depois de adulto, a situação se inverteu. Passei a ter dinheiro, mas me faltava o tempo. No medo de um dia eu estar mais velho e não ter a disposição que eu tenho hoje, eu decidi sair desse ciclo vicioso e com os recursos, com o tempo e com a disposição que eu tenho, enfrentar essa jornada de mais de 13 mil quilômetros até o outro lado do mundo. We're not stopping, but we started. We're not stopping, but we started. We're not stopping, but we started. We're not stopping, but we're not stopping, but we're not stopping. Legenda Adriana Zanotto